Oi, começa agora o Check-in. No programa de hoje nós vamos falar sobre o México, esse país que tem muitas semelhanças com o Brasil, além das tradições mexicanas. E conosco aqui no estúdio estão a Madalena Petri e a Caroline Saldanha, que já estiveram lá. Fique conosco! Bem-vindo ao meu país. Bem-vindo ao meu país. Bem-vindo ao meu país. Bem-vindo ao meu país. Conheça agora algumas curiosidades sobre o México. O México tem 122 milhões de habitantes. 8 milhões deles vivem na cidade do México, capital do país, que ainda possui o maior número de museus em todo o mundo. O primeiro castelo do continente americano fica lá, o Castilho de Chapultepec, construído em 1758. Antigamente, quem habitava o México eram os maias e os aztecas. Os maias foram os responsáveis pela criação do Chacoatol, uma bebida feita à base de cacau e antecessor do chocolate. O cacau, inclusive, foi usado como moeda pelos aztecas. 200 milhões de litros de tequila são produzidos no país todos os anos, mas lá é proibido beber em via pública. A língua oficial da nação é o espanhol, mas existem cerca de 60 idiomas indígenas falados em todo o país. Entre as comidas típicas estão a tortilha, o guacamole, entilhadas e as pantiolas. Um dos estilos musicais mais famosos do México é o mariachi. O México é a terra natal da artista Frida Kahlo, do cineasta Alejandro Niarito, do ator Alfonso Herrera e do Roberto Bolanhos, famoso por interpretar o Chaves e o Chapulim. Se nunca estivemos em um determinado país, nada melhor para conhecê-lo do que conversar com quem já esteve lá sobre as impressões que tiveram. Apesar de que cada experiência é bem particular, algumas coisas são bem comuns entre os visitantes, como, por exemplo, o idioma. E pra vocês, meninas, como é que foi o contato com o idioma espanhol, né? Bom, eu cheguei lá não falando nada em espanhol, né? Só graças. Mas a gente acaba aprendendo fácil. As pessoas têm essa... Eles ajudam muito a gente a aprender a falar direitinho. E é fácil, assim, eu tive facilidade em pegar o idioma. E pra ti, Madalena? Bom, eu também fui sem falar nada. Até fiz a... Prova, né? De seleção, de nivelamento de idioma e não foi muito bom. Mas deu tudo certo, né? Na mesma situação, sabia o graças, né? E a minha sorte também, que eu morei numa casa de uma senhora com mais três meninas. Então, eram duas colombianas, uma mexicana e eu brasileira. Então, como eu sempre convivia 24 horas com o espanhol, tanto na universidade quanto na casa, também em duas semanas, eu já sabia me defender, que tem lá uma expressão, né? Se não hablas, pelo menos você defendas. Então, já deu certo. E como é que era a recepção, assim, das pessoas? Como vocês não falavam, elas eram compreensivas, tentavam auxiliar? Como é que foi, assim? Sim, as pessoas são bem parecidas com os brasileiros, assim, são muito amáveis, assim, e hospitalizas, e recebem a gente muito bem. Então, sempre tentava ajudar, assim. A gente tem algumas dicas que a gente acaba aprendendo. Pedir sempre para as senhoras, pessoas idosas, mais velhas, que eles têm também mais essa paciência, é mais seguro também, né? A gente tem que pedir informações quando ainda não domina bem o idioma. E pra ti, Madalena, na universidade, né, que tu foi pra lá pra estudar, como é que era, assim, durante as aulas, as provas? Como é que foi? Foi maravilhoso, assim. Teve diversas situações, né? E no primeiro dia me confundiram com uma professora, que é muito engraçado, porque todo lunes, toda segunda-feira, no curso, porque eu estudei turismo, né, e gastronomia. Então, no curso de turismo, toda segunda-feira, tinha que ir de traje social, como eles dizem, né, que é o calça, o saia preta e blusa branca. Só que como ninguém nunca tinha me visto lá, né, tipo assim, então era nova professora, porque cada semestre vai trocando os professores. E eu não compreendia, né, que tinha essa confusão, né, e eu fiquei, né, quieta na minha, até que viessem conversar. E aí, então foi uma experiência bem divertida, até que eles viram que eu era brasileira, porque eles sabiam que viria uma brasileira estudar com eles, só que eles não imaginaram que era uma brasileira de cabelo liso, pele branca, né, eu fugi totalmente do esperado deles. E eu também tive a oportunidade, então, de fazer aulas de gastronomia, e dos dois cursos, assim, eu senti, assim, diferente a forma de recepção. Então, isso também se deve, né, a gente até estava conversando antes, como o Brasil, né, o México também é dividido por regiões. Então, cada região tem uma característica diferente de ser recepcionada. Eu também estava na região central, ali na cidade de León, né, em México. Então, eu tinha muito aquela coisa, assim, do tradicional com essa questão humana. Então, eu consegui conviver também com várias características de pessoas, né. Então, teve também pessoas que te olham, assim, de um jeito, assim, mais frio, mas também essa coisa muito do calor humano. E eu não tenho, assim, o que dizer deles, assim, negativo, muito pelo contrário, porque eu sempre fui muito bem recepcionada, né. Então, eu fiquei amiga de professores, do pessoal que trabalhava na universidade, meus colegas, os pais dos meus colegas. Então, eles me convidavam também, às vezes, para o final de semana, conviver com eles. Então, até festas de 15 anos, boda, né, que lá, casamento, eles chamam de bodas. E várias, assim, questões, assim, de comemorar feriados. Então, assim, eu tive uma convivência muito positiva de realmente viver aquilo ali. Porque, às vezes, a gente acaba indo para um país, mas não acaba só ficando muito num lugar só, né. Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e a convite é conhecer vários espaços, né, várias regiões. Muito bem. E, Carol, tu também ficou na região central? Sim, eu fiquei em DF, na capital. Então, também tem mais essa miscelânea, tem muitas pessoas. Mas, isso que ela falou de, tipo, estranharem a gente ser brasileira, eu lembro que uma vez eu fui no parque de diversões e aí, nós conversando em português e, normalmente, quem vinha mexicano vinha falar com inglês com a gente. Achava que ou era norte-americano ou era russa, que tem muito lá. Então, assim, eles vieram falar as coisas com a gente. A gente, não, né, já fala espanhol, conheceu a conversa e tal, mas de onde tu é? Do Brasil, não. O Brasil é samba, é negra, é índia, tu não é brasileira, sabe? Tu é muito diferente e o teu sotaque é diferente também. Eu disse, não, mas tem de tudo, né, eu sou do sul, tem a colonização alemã, tu não é assim. Eles, ah, tá, sabe, eles ficam assim, mas eles, de cara, acham que tu não é de lá. E é difícil essa compreensão da colonização alemã aqui. Pra eles, não existe. E, quando eu fui a Cancún, né, tive a oportunidade de ir e aí foi muito engraçado porque eles falavam italiano comigo porque como tem vários trabalhos de agência receptiva, então eles sempre tentam falar contigo, então eles já te julgam como se tu fosse. E era muito engraçado que a minha amiga era colombiana e a minha parceirona, assim, de viagens e festas, de tudo, né, pra conhecer nós íamos bastante por tudo. Então eles não sabiam como eu falava porque ela tinha a cara de colombiana e eu de italiana, né, no julgamento deles. E eu ensinava português pra ela. Então, quando a gente também me amou a portuguesa, tipo, ninguém entendia nada. E era muito legal, muito positivo. Esses estereótipos que a gente mesmo acaba criando, né? Meninas, agora a gente vai conhecer a Berenice, uma mexicana que está estudando aqui na Fevalho. Minha nome completa é Berenice Ángel Torres. Sou de México, cidade de León, Guanajuato. Em México estou estudando Ingenieria Industrial, mas aqui é Ingenieria de Produção. É muito parecido já que o forte de León é o calzado e também aqui em Obamburgo é o calzado. Minha universidade é uma das mais grandes da cidade. Se chama Universidade de la Salle Bajio. As festas são muito parecidas com as do Brasil, já que sempre são todos muito felizes. Qualquer coisa você tem que festejar. As costumbres. Pois acostumbramos muito a comer tudo muito picante, tudo com limão, chile. Você achou muito estranho a comida no Brasil, já que não é tão temperada quanto no México? São muitas coisas parecidas. Mas em cada casa de México não falta a salsa que para colocar em toda a comida. E aqui se costou um pouco de trabalho não poder colocar isso. Mas você acostumbrou, porque igual é pollo, é carne. Também comemos muita carne lá em México. de minha família, só fazer um altar para os mortos. E no altar colocar fotografias da gente querida que já morreu. E também coisas que a eles gostavam de fazer ou comer, tanto como programas, como como personagens que a eles gostavam, canções e tudo isso, porque se tem pensado que esse dia é quando eles baixam e podiam desfrutar tudo o que a eles gostavam quando estavam em vida. Em algumas outras cidades, que é mais para o norte, aí sim estão acostumbrados a fazer um carnaval, bailar e também visitá-los no panteão. A música. Está bem estranho a música. A música é muito alegre. O idioma espanhol é considerado um dos mais bonitos para cantar. É como mais romântico, você pode dedicar mais às pessoas que você quiser. As pessoas dizem que o Brasil e o México têm novelas muito dramáticas, muito parecidas. você gosta muito de olhar novelas? A mim não me gusta muito porque já quando começo a ver uma novela tenho que ficar e tenho que ver toda completa. Mas é muito normal que todas as mulheres e às vezes alguns homens vejam sempre todas as noites novelas e sim, são muito dramáticas que sempre terminam em boda. Por que o Brasil? Em primeira, por o idioma, que é uma das coisas que me está costando mais aprender. E outra parte é porque considero que é um país também muito cálido como México. esse carinho que às vezes a vezes extrañas de seu país. E já comprovou. A gente é muito linda, sempre te recebe com uma sonrisa. É incrível que aqui ninguém está de mau humor. Você vai a uma tienda e todos olá, tudo bem? A língua é similar, então não há muito problema de comunicarse só se falamos lento. Porque o primeiro dia que eu cheguei aqui me disseram que ia ser muito fácil acostumbrarme ao idioma. Então, eu em México não me preocupei por estudar português nem nada porque vai ser muito fácil. E quando cheguei ao aeroporto não foi tão fácil. Eu jurei que estavam falando em árabe porque me falavam muito, muito rápido. Mas já depois te acostumbras, o ouro se acostumbra e se pides que falem devagar. O que você mais tem saudade do México? Tacos. Tacos. Sim, tacos de pastor. Tudo é por algo e eu sei que que isto vai ter bons resultados em mim. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai conhecer a Joyce, uma brasileira que está trabalhando no México. Estamos de volta com o check-in e aqui no estúdio a gente está conversando então com a Carol e com a Madalena sobre as tradições mexicanas e uma coisa muito diferente entre o México e o Brasil é a comemoração do dia de finados, né? Sim, sim. Aqui a gente tem o hábito de chorar, de sofrer pela pessoa, pela família e lá a gente já vê que é uma festa que é muito pelo contrário. Eles comemoram muito essa questão de poder, é um dia do ano que os mortos voltam para estar com eles então eles comemoram muito eles fazem uma comida especial que é o pão del muerto que seria mais ou menos como uma cuca nossa com gosto diferente eles têm recheado tu vai no mercado e eles vendem nessa época assim início de outubro até meio de novembro tem para vender nos mercados as famílias tradicionais fazem eles têm altares espalhados por toda a cidade em todos os lugares onde eles colocam velas fotos do morto o alimento preferido deles esse pão del muerto sempre está presente então isso é muito legal muito bonito E tem outras tradições assim durante o dia que eles comemoram? É Eles fazem paradas desfiles e comemoram aqui como a gente vem nas cidades do interior eu sou de Voti então a gente tem sempre aqueles desfiles por exemplo é comemorado o dia do Colono então todo mundo se prepara para desfilar e mostrar seu trabalho todo aquele tempo então naquele dia são lembranças dos mortos eles trazem isso e as mulheres então elas se pintam e se vestem como a Catrina que é a imagem do personagem então feminino da morte e os homens do morto normalmente tem essa a Catrina seria uma deusa que acompanha as pessoas para a morte para o mundo eles que recebem na verdade eles que recebem o morto e eles usam também caveiras de açúcar né sim coloridas é muito bom no mercado tem para vender tem de chocolate tem de açúcar e é muito gostoso para quem gosta de doce e eles tem também em DF que é a capital no centro histórico então é tudo decorado tem exposições de caveira tem pessoas que vão voluntários que se vestem como os aztecas e eles encenam como era na época dos aztecas vivido esse dia do morto também que também era comemorado na época já é uma tradição antiga nossa bem particular né e na universidade então que eu fiz intercâmera na La Salles de Barril então até a própria universidade convida a comunidade para estar presente são feitos grupos assim de diversos cursos e eles preparam altares então eles escolhem homenageados então teve do Chaves do Chiques que são os mais conhecidos e todas as salas também são ornamentadas então fica muito legal e esse curso que eu também fiz de gastronomia então eles também se programam entre os alunos os professores para estar fazendo esse banho de mortos e estar distribuindo entre os alunos e os pais que vem celebrar com eles é e eu fui na catedral na Basílica de Guadalupe fui várias vezes mas em especial na Semana dos Mortos eles tem toda uma decoração também especial dentro da catedral é uma coisa muito linda assim que não é uma coisa que é vivida só na rua mas em todos os pontos turísticos e vocês presenciaram algumas outras datas assim que a gente tem aqui no Brasil comparando com lá sim o dia da república é muito comemorado por eles totalmente diferente tu chega lá é bandeira mexicana espalhada por todos os lugares tu vê muito em filme dos Estados Unidos e DF é a mesma coisa todos os prédios tem todas as casas tem então eles tem muito orgulho de ser mexicano então todas as datas e o Natal deles é lindo assim não se compara acho que a gente perdeu muito a essência do Natal e eles tem eu também meu vizinho ele me convidou para montar a árvore porque eu voltaria só dia 22 de dezembro para cá porque eu não poderia perder este momento porque eles são muito família então é o momento de montar a árvore de Natal eles fazem todo reúnei todo mundo comem doces especiais é muito legal é bem tradicional e bem particular ao mesmo tempo agora a gente vai conhecer a Joyce que é uma brasileira que está trabalhando como modelo na cidade do México conheça mais sobre a rotina de lá quando eu falei para as pessoas que eu ia me mudar para o México que eu ia me mudar para a cidade do México todo mundo assim ficou preocupado minha mãe me disse nossa que perigoso porque realmente há muito tempo atrás a cidade do México era uma das mais perigosas aqui mas hoje ao contrário ela é uma das mais seguras então eu sempre me senti super segura aqui nunca me aconteceu nada eu acho que das coisas que eu mais gosto aqui na cidade do México são os parques esse parque fica aqui perto da minha casa chama Parque Mérico e fica aqui chama Condessa o bairro onde eu moro que é um dos bairros mais boêmios assim da cidade tem um monte de barzinho é onde moram muitos estrangeiros então é bem gostoso nesse parque eu sempre venho com as gurias tomar chimarrão esse espaço aqui é dentro do parque nesse lugar aqui as pessoas vêm treinar de manhã ou no final de semana às vezes tem classe de grupo de yoga ou classe de classe aulas aulas de de salsa em grupo agora tem uma gurizada ali isso aqui é muito mexicano muito mexicano batata frita algodão doce tudo no parque uma máquina de reciclar garrafa pet ganha pontos para comprar coisa no mercado e no cinema bem legal eu adoro comer aqui artigo orgânica Olá, como estás? Estou gravando para o Brasil, a ver, saluda o Brasil! É sério? Imagina, olá! Graças! Aqui tem açaí, se eu gosto de vir aqui. Te encargo um açaí chico. Para aqui, verdade? Sim, graças! Me dá pena, me dá vergüenza! Também aqui no México é muito bom, porque o acesso a comidas saudáveis é muito mais barato que no Brasil. Então eu acabo comendo muito bem aqui. Tem em todo lugar, eles têm uma diversidade muito grande de coisas saudáveis e muito acessíveis. Pelo pouquinho que deu para mostrar para vocês. Dá para ter uma ideia diferente do que as pessoas pensam que é o México, né? Que é trânsito, que é uma lagunça, que é uma zona super tranquila, muito verde. Muito legal! Então, gente, esse foi um pouquinho da minha vida aqui no México. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem puder vem visitar, que vale a pena! Beijo! Carol, coincidentemente, tu também vai para o México para trabalhar, né? Assim como... Eu trabalho como modelo. A gente vê assim, vai mostrando nos vídeos algumas coisas, a gente vai lembrando, as ruas, tudo. Eu amo o México, né? Tanto que o meu visto, ele é... Agora pretendo renovar ele permanentemente para trabalho. E é muito legal tu ir para lá, tu conhecer, tu se identifica com as pessoas. Para trabalhar tranquilo, eles têm uma compreensão muito legal. Não tem nenhum preconceito por ser brasileira. Tem, ao contrário, tem muitas estrangeiras, tem brasileira, tem russa, ucraniana, né? Tem pessoas de várias nacionalidades. E vocês estavam falando antes sobre a região central ser bem tradicionalista, assim, né? Vocês sofreram algum tipo de preconceito por serem de fora do país? Não, tu vê assim o estranhamento. Porque a etnia deles é indígena, então a maioria das pessoas tem a pele um pouco mais escura, mais baixinha. Eu por ser alta, loura, de olho claro, então tu via aquela coisa assim, sabe? É diferente. Mas eu vi também isso acontecer com negros, que tem pouco lá. Então, porque na época a escravidão deles foi indígena. Então eles têm esse estranhamento, mas é meio que encantamento pelo diferente, mas preconceito não. Tu sofreu uma danada de algum tipo? Como tu disse também, não é uma questão de preconceito em cima. A gente chama atenção por ser diferente. Então, eu até tava comentando antes, a gente tava conversando essa questão do vestuário. Então eles são um pouquinho mais tradicionais do que pra nós. Seria muito quente 22 graus, 25 graus. Tem que caminhar uma rua que é morro acima e não poder usar uma regata. Fica uma coisa meio, né? Tipo assim... É, eu acho que por tu estar em León é mais... Como eu tava em DF, é capital, né? Cidade do México. Então, isso já tu não vê tanta diferença. Tem igrejas que andam de shorts na rua, de regata. É mais tranquilo por tu estar na capital e ter muito turista. É, então o vestido durante a semana, shorts e o braço de fora, sandália, assim... Tu chamava mais atenção do que o habitual. Até assim, essa questão... Tu via que é muito cristã, né? Eles têm uma fé muito... Aquilo tu realmente tu vê que compõe eles. Eles têm uma crença muito forte. Aquilo pra eles tem um significado muito grande. Então, tu vê que é basicamente... Como é que eu posso dizer assim? Eles seguem os mandamentos, né? Da igreja. O que a igreja diz, o que não diz. Mas também não de uma forma muito limitada. Eles são abertos, mas também não limitados aquilo ali, né? Sim. Então, por isso um estranhamento. É mais ou menos como a nossa colonização aqui tinha um olhar há 10 anos atrás. Quando tudo era um novo, né? Se tu via uma pessoa do mesmo sexo caminhando na rua de mão dadas, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? É um DF, isso já é bem diferente. É, é um estranhamento diferente. É mais ou menos. Mas é bem essa questão... Por que você acha que é uma cidade menor, Leon, né? Isso. E na verdade, ali onde eu vivi, até a questão de violência, eu não posso dizer que eu vivi violência, que eu vivi medo, essa coisa de a mulher em si não poder caminhar na rua, porque realmente eu não tive essa limitação, né? Assim, de onde eu morava até a universidade era uma distância próxima, assim, de vez em quando a gente ia a pé. Então, assim, eu nunca tive ameaça de assalto com a minha segurança, minha integridade física. Então, assim, eu também tive um privilégio de estar numa região, assim, que me identificava como se estivesse aqui. Mas é que quando a gente... Eu fui também a Puebla, né? A gente tava conversando. São Miguel de la Dente, que também é uma outra cidade muito linda e encantadora. Então, as cidades mais turísticas já não tem esse olhar, porque já tá acostumada a receber pessoas de outros países, de outras regiões. E o policiamento é muito grande. Onde eu moro, em Polanco, tem muita polícia. Então, tu não te sente segura. No metrô tem muito policial. Tu tem vagões separados pelas mulheres. Então, em DF, eu me sinto muito segura, assim. Eu acho que, atualmente, é mais perigoso tu estar em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, do que tu estar no México. Sabe que isso é verdade? Porque quando eu voltei, eu tava assistindo no jornal, no noticiário daqui, no local, entendeu? Eu vou voltar pro México, que vai mais seguro, porque... São muitas diferenças mesmo, né? Sim. E agora nós vamos pro intervalo, e na volta tem mais papo. Voltamos com o check-in. E o México, ele é o país com mais museus no mundo, né? Vocês conheceram alguns deles, meninas? Na cidade do México, então, tem os maiores museus. Tem o Museu de Antropologia, que é o maior da América. E é incrível. E eu, como historiadora, além de modelo, fiquei fascinada. E o México tem um apoio à cultura, um incentivo à cultura muito grande. Como eu tenho também a identidade mexicana, tu tem dias que tu entra de graça no museu, que tu não paga, ou que tu paga muito pouco, né? Então, tu vê famílias em peso, as crianças têm trabalho de escola pra fazer no museu. É muito incrível. É lindo. E o Castelo de Chaputapec é lindo. O parque de Chaputapec inteiro, ele é gigantesco. Ele tem, acho que, seis museus dentro dele. Ele tem um zoológico, que a entrada é gratuita, que tem panda, que é lindo. Então, é um lugar que tu pode ir tanto se tu quer fazer um piquenique, se tu quer andar de pedalinha, de bicicleta, se tu quer brincar com esquilo. Tu pode tudo fazer no mesmo parque. E tu conheceu alguma, Helena? Eu, na verdade, fui num espaço itinerante, né? Que era a exposição do Van Gogh. Então, assim, foi mais próximo, assim, de museus em si. E, porque essa questão do intercâmbio, né? Tu tava comentando antes, né, com vocês. A questão da universidade, ela funciona muito diferente do que aqui. Então, a gente só tem duas oportunidades. Na verdade, uma oportunidade de ter uma falta, né, na universidade. E mais uma, assim, né, justificando muito bem. Então, como eu fiz dois cursos lá, então, de manhã eu estudava turismo e a tarde gastronomia. Então, eu queria ter feito mais coisas, ter tido, né, mais tempo. Mas também me dediquei muito ao estudo. Então, essa questão podia viajar, mas sempre tinha prazo e data pra voltar. Então, eu consegui conhecer muitos espaços abertos, assim. E, assim, essa questão cultural de ter o convívio, né, ver as pessoas. E os parques, eu acho que eles têm muitos parques. Tem muitos parques muito verdes em todos os lugares. É muito urbanizado. Então, e as pessoas vão realmente pros parques, né? Isso. Que nem a gente vê um pouco aqui, só que lá eles vão mais. Você vai pra família inteira. É diferente. É muito legal. E, normalmente, em domingos, tu vê, assim, que os próprios governos... Porque lá eles não chamam de prefeituras, né? Eles organizam apresentações artísticas, orquestras. Então, até essas exposições de artes itinerantes, elas vão de cidades em cidades. Então, assim, tu se identifica muito, também, com o povo. Porque essa cena de que tu vê nos filmes, aqueles pistoleiros com o bigodão, né, encostado na parede. Isso eu vi lá. E eu achava muito engraçado. Isso eu vi em Guadalajara. Tipo assim, é um chapelão. Tu chega assim, tipo... Tô chegando em outros lugares, né? Aí tu primeiro já olha, assim, pra ver se não vai acontecer nada ali. E aí tu continua, né? Importante pra te conhecer mais a fundo, né? Sim. Impossível falar de cultura mexicana sem falar de comida, né? Sim. Como é que foi pra vocês? É a mesma coisa que a comida mexicana aqui no Brasil? Não. Comida mexicana no Brasil não existe. Falando aqui em Novo Hamburgo, não. Uma dica, assim, pra quem for pra lá, assim, que se o mexicano te dizer assim, ah, no pica, que não é picante, vai picar um pouquinho. Vai ser um pouquinho picante ainda, sabe? Tu ter uma tentadinha ali e sempre muita água. Do lado. Mas é muito bom. Tem que experimentar, né? Eu sou meio à parte com pimenta. Eu cozinhava muito em casa. Mas sempre que ia, tá lá, né? Vamos experimentar. Mas é muito bom. É, tu se propõe a experimentar, mas também não transforme pra tua vida. É bom tu saber cozinhar pra se virar. Ah, sim, não. Tem que saber. Porque é bem complicado, né? É uma coisa que tu vai provar uma vez por semana. Principalmente no final de semana, porque tu não corre riscos de passar mal. Isso aí. E eu já tive até, assim, virei frequente sempre no mesmo médico. Porque teve uma semana que eu não conseguia sair de casa. Cheguei na sexta-feira na farmácia e disse, por favor, me ajude, porque eu não consigo mais. Porque eu me desidratei de uma forma que eu não conseguia, sabe? E não era, né? Foi uma, por exemplo, na segunda-feira eu comia um pouquinho de chili. Mas por acidente na aula de gastronomia. E, né, por questão do ingrediente trocado. E assim, a semana inteira eu não conseguia, porque, né? Não foi uma experiência muito positiva, mas, né? Tive que viver ela. É, eu consegui não passar mal. Eu provei a pimenta mais forte deles um dia. Porque eles têm umas feirinhas, assim, também, que aquilo se monta num lugar da cidade e vende de tudo. Desde coisa pra casa, comida. Eu provei. Eu provei a mais picante. Foi uma coisa que desceu, assim, com muita água. Mas é legal tu provar, né? O jalapeno é muito forte. Aqui, agora, tem bastante jalapeno. E, realmente, é uma coisa bem picante. As tortilhas, né? Os tacos deles são muito gostosos. Os burritos. E onde eles podem colocar feijão, eles colocam. Onde eles podem colocar tabasco, eles colocam. Eles vendem, assim, no metrô, frutas picadas. E tu fala assim, ah, que gostoso, uma frutinha. Vou comer. Só que antes deles te darem as frutas, eles tacam tabasco em cima. Muito. Então, é uma coisa, assim, que é esquisito. E além das comidas que a gente conhece, que são vendidas aqui no Brasil, teve alguma outra, assim, que chamou a atenção de vocês muito? O abacate. Eu não sei o que que eles vêm daquele abacate. Qual abacate? Porque é abacate em tudo. E aí, até dentro de sanduíche, eles fatiam o abacate. E aí, tu fica tipo, né? Por que disso? E tudo, assim, o que que tu surpreende? Tu não imagina que tu vai encontrar o abacate, tu encontra o abacate. É essa mistura diferente deles de sabores. Por exemplo, o feijão, né? O feijão mexido, eles comem no café da manhã. Meio dia, eles não vão comer café, não vão comer feijão. Então, eles têm o costume e os horários diferentes. O café da manhã é pelas dez, o almoço é umas duas da tarde, a janta é às nove. Então, é diferente, assim, é bem diferente do nosso costume de alimentação. Realmente, muito. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. E o check-in de hoje fica por aqui. Fique atento à programação da TV Fevale para mais novidades sobre o programa. Você também pode conferir toda a programação no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau! Bem-vindo ao meu país. Bem-vindo ao meu país. Bem-vindo ao meu país. Bem-vindo ao meu país.